É que os moleques se joga no 12, no 5, 7 E ela se amarra no jeito que ele se veste Diocle, Lacoste e Adidas Nike no pé E eles proporcionam tudo que as piranha querem Pilotando a nave zera, os moleque tá veloz Ô, bagulho tá louco, hein? Bagulho tá dói Fazer o quê? Nós é o bicho Vai, pensando que é boy, vai, pensando que é boy Vai, pensando que é boy, vem, sentando pra nós Vai, pensando que é boy, vai, pensando que é boy Vai, pensando que é boy, vem, sentando pra nós É que os moleque se joga no 12, no 5, 7 E ela se amarra do jeito que ele se veste Diocle, Lacoste e Adidas Nike no pé E eles proporcionam tudo que as piranha querem Pilotando a nave zera, os moleque tá veloz Pilotando a nave zera, os moleque tá veloz Fazer o quê? Nós é o bicho Vai, pensando que é boy, vai, pensando que é boy, vai, pensando que é boy, vem, sentando pra nós Vai, pensando que é boy, vai, pensando que é boy, vai, pensando que é boy, vem, sentando pra nós Magulho tá louco, hein? Magulho tá doido Fazer o quê? Nós é o bicho Tchau, 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 tchau Obrigado.